Fala galera que acompanha o canal Coisas do Meu Sertão, mais um vídeo novo para o canal Muita chuva do nosso sertão mais uma vez, agora se concretizou as chuvas Já são o terceiro dia por aqui, frio né, não chovendo muito ainda Mas com aquela garoazinha devagarzinha né, a lebrinazinha fina que é a que molha Mas agora a gente viu que o tempo se fechou e vem muita chuva É isso aí gente, mostrando aqui para vocês aqui no nosso sertão Maravilha de Deus, essas chuvas Maravilha de Deus, essa chuva de Deus, essa chuva de Deus Fique agora com o som da chuva né, para muito tempo que a gente é mostrado aqui para vocês nos nossos vídeos A estiagem, agora vocês vão ver A chuva Caindo fora, pai, aqui Maravilha de Deus, eu vou ver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É gente, muita chuva com vento aqui, né? Nesse exato momento que hoje já são quarta-feira. Muita chuva com vento. É gente, vocês deixam nos comentários aí como é que tá a região de vocês, se tá chovendo aí com muito vento, né? Aqui é muita chuva com vento, né? Maravilha de Deus, né? Por isso que já tava com muitos dias que não chovia por aqui dessa forma, né? Aqui no nosso quintal tá uma lagoa d'água. Graças a Deus por isso, né? Muita chuva com vento por aqui. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. E se concretizou também, né? A experiência daquele cupim pra voar. Aquele cupim... Preto. Que tava com as asas já no ponto de voar, né? A gente mostrou pra vocês nos vídeos. E... Essa experiência, né? Da natureza, gente. Que nos mostra. Muito lindo. Epa, o pai acha que aquele cupim já pode voar? Voar muito bem. Ah, voaram já? Desde onde, gente? Que eles voam. O pai não gosta de ficar afinal pra gente, não, gente. Porque o pai tem medo de raio, relâmpago, né? Eu também vou lá encerrar o vídeo aqui. Né? Resistir aqui pra vocês. Essa chuva que deu aqui no nosso sertão cearense, né? De Quixadá. Maravilha de Deus. É, gente. Hoje, quarta-feira, 14 de fevereiro. Muita chuva, né? Aqui nas regiões de Quixadá. Em muitos municípios. Muita chuva. E aqui em Uruguaiana. Próximo a São João de Queiroz. Próximo a Daniel de Queiroz. Muita chuva no nosso sertão. Muita chuva no nosso sertão. É, gente. Tchau. 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 Vamos lá. Pronto, galera. Deu uma parada aqui agora, né? Deu uma pausa, mas o tempo ainda está fechado aqui no nosso sertão. Vou mostrar aqui para vocês. Ali na cozinha também, gente, ficou bastante alagado, né? Graças a Deus por isso, né? Porque chuva é maravilha de Deus aqui no nosso sertão, né? De Uruguaiana. Hoje já são 14 de fevereiro, mas a água já desceu já, né? Mas quando estava a chuva aqui, gente, estava alagado aqui, né? Graças a Deus por isso. Agora a gente vai até a estrada e o tempo está fechado ainda, gente, por aqui no nosso sertão. Ver aqui se a cisterna pegou uma aguazinha, né? Só sei que os cana-ratão tudo preparado já, né? Caiu um bocado d'água. Pézinho de planta ali florescido. Mostrar aqui para vocês, aqui, essa chuvada que deu no nosso sertão, né? Pézinho de palma por aqui. É, gente, pegou uma aguazinha. Pai colocou um isopor aí, gente. Esse isopor aí... Caso caia algum rato, suba aí, né? Para se salvar. Porque a última vez caiu um rato e esclambou a água toda, né? Mas pegou bastante água aqui, graças a Deus, né? Quando essa chuvinha aqui deu, pegou um pouco de água. Truvão, gente. Por cima de truvão, né? Creio que mais tarde pode ter mais chuva, né? Aqui no nosso sertão. Maravilha de Deus. As estradas ficam tudo cobertas por água. Há muito tempo a gente não via isso, né? Fava com muito giz que a gente não via essa água aqui na estrada, né? Fiz o vídeo para vocês, né? Aquela chuvinha que deu, que eu fiz para vocês, foi menor que essa que deu hoje. Essa foi a maior de todas que deu, né? Desses dias que não tinha chovido por aqui. Aí só sei que o roçado do pai aí já está no ponto. Falta só tirar um pouco dessas moitas aí para a gente plantar. E tá aí, gente. Pegou bastante água por aqui. Vamos recular, feliz da vida. É, gente. E aí possa ser que venha mais chuva, né? Como é que está o tempo aí, gente? Nubrado. Né? Para chover mais tarde, se Deus quiser. Número. O que é isso? 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 O que é isso?